Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora de faturar prêmios. O TVC agora. De volta. De volta aos nossos estúdios. Com o TVC agora. Eu quero dizer pra vocês que no intervalo é algo estranho, acontece aqui. O que? O que aconteceu? Calma aí, deixa eu pegar o ventilador, porque hoje a nossa casa é a próxima casa. Eu estou de rosa. O anúncio é rosa. A minha calça também é rosa. Sua calça é rosa. É o que nós combinamos, da nossa casa para a casa deles. Ah, nós combinamos, eu não tava sabendo. Mas tudo bem, a gente combinou. Da nossa casa pra casa deles. É isso aí, da nossa casa pra sua casa. Vamos sortear então este ventilador agora. Valendo. Quem será, Israel? Renata de Oliveira Garcia, Nossa Senhora Aparecida. Renata, ó, top. Amanhã, hein, Renata.